Olá, pessoal, tudo bem? Vou ler pra vocês um relato. Só avisando que aqui tá ventando bastante, nesse tempo aqui no Tocantins. Eu tô lendo pela manhã, então tá tendo bastante vento. Então, a trilha sonora é portas, ventos, portas batendo, tá? Então, não é nada sobrenatural. O nome do relato é O Tapete Branco. O relato a seguir foi enviado pelo Carlos Roberto, da Bahia. Ele enviou esse relato no e-mail assustadoramente.outlook.com A história que eu vou contar aconteceu há bastante tempo, mas até hoje não sai da minha memória e ainda me causa arrepios. Foi algo inexplicável. Eu tinha uns 20 e poucos anos e, naquela época, trabalhava em uma região um pouco distante da cidade que eu morava. Naquela cidade, eu morava com um amigo. O lugar, apesar de pequeno, era o ideal para duas pessoas que estavam ali apenas a trabalho. Supria perfeitamente o propósito. Eu era muito corajoso naquela época. Sempre saía à noite para qualquer lugar, a pé, pois não tinha transporte, mas eu já estava acostumado e até gostava. Como fiquei muito tempo trabalhando naquela localidade, acabei fazendo amizade e construindo laços por ali e até mesmo arranjei uma namorada. Ela era uma moça simples, atenciosa, bastante reservada, como a maioria das moças daquela época. Naquele tempo, era costume os rapazes visitarem a casa das namoradas aos finais de semana, mas geralmente não dormiam. Com isso, eu passei a visitar a minha namorada todo final de semana. A casa dela ficava afastada do povoado uns 10 quilômetros e, para chegar lá, passava por um caminho no meio de uma caatinga, diante da profunda e imensa escuridão que abraçava os caminhos entre os povoados naquele lugar. No entanto, eu não tinha medo. Fazia o trajeto da minha casa ao encontro da minha namorada sempre aos domingos. Lá, pelas 16 horas, eu só voltava e só voltava às 22 ou 23 horas, acompanhando na penumbra e imensa escuridão. Tudo aquilo era normal para mim. Um dia, em uma dessas minhas idas, acabei atrasando o meu retorno. Saí após as 23 horas, bem além do que eu costumava fazer. Tanto que os pais da minha namorada me convidaram para dormir, visto que já estava tarde, mas eu não fiquei. Agradeci o convite, me despedi do povo e prontamente segui o caminho como de costume. Após percorrer a metade do caminho, justo no momento em que eu passava por dentro da caatinga, tive um susto que nunca tive igual. De onde eu estava, avistei no meio do caminho algo que inicialmente eu não conseguia decifrar. Em todas as minhas andanças noturnas, nunca havia me deparado com algo sequer parecido. Por conta do hábito que incorporei por conta das minhas caminhadas, a boca da noite ou madrugada, lugar perto ou longe, nada me intimidava. Mas ali naquele momento, o que vi me deu medo, muito medo. Eu vi duas fileiras de velas acesas no chão. Não dava para saber quantas velas, mas tenho certeza que eram centenas. Velas grandes que clareavam tudo ao redor e, entre elas, vários tecidos brancos estendidos pelo chão. Era uma visão sobrenatural. Aquelas velas no meio da caatinga clareando tudo. Mais cedo, eu havia passado por aquele lugar e não vi ninguém que poderia ter sido responsável por criar aquela cena tão inquieta e perturbadora. E tudo isso justo no caminho que eu teria que passar, como se o objeto fosse clarear o caminho por onde eu teria que passar. Não tinha dúvidas que se tratava de uma espécie de tapete branco. Por alguns instantes, fiquei ali diante daquela cena aterrorizante, completamente perplexo e impressionado. Eu tremia e não sabia o que fazer. Pensei em voltar para a casa da minha namorada, mas as pernas não conseguiam se movimentar. Estava praticamente em choque diante daquela cena típica de um caminho. Foi então que eu comecei a rezar e, à medida que eu recitava aquelas orações antigas que meu pai me ensinou, justamente para momentos de dificuldade, eu fui criando coragem e comecei a caminhar bem devagar, bem lentamente. À medida que eu passava pelo caminho, senti minhas mãos formigarem e uma incrível leveza no meu corpo seguida de longos e inquietantes calafrios. Ao longo do caminho, tive a sensação de estar hipnotizado. O medo desapareceu e eu avançava em direção às velas. Pouco a pouco, eu ia chegando até pisar no pano branco. Foi uma sensação indescritível e, por incrível que pareça, eu não tinha mais medo. Ao prosseguir pelo caminho, à medida que avançava, aquela sensação de leveza e relaxamento foi tomada por mais uma outra percepção. Senti uma mão em meu ombro me conduzindo suavemente pelo caminho, ao mesmo tempo que um vento forte soprava fazendo barulho. Mesmo diante do vento forte, nenhuma vela se apagou. Parecia que o vento não provocava efeito algum nas velas, como seria natural que propositalmente poderia apagá-las. Mas elas permaneciam, ali, clareando tudo, inabaláveis. O vento também tentava levantar o pano branco, mas sem sucesso. Aquele imenso tapete de pano branco era inabalável. Nada fazia com que eu mesmo saísse do lugar. Quando passei pelo tapete, continuei caminhando sem olhar para trás. Mas senti a claridade me acompanhando como se aquelas velas viessem me seguindo até perto de casa. E depois foram desaparecendo. Não demorou. Fui chegando perto de casa e o medo voltou a me dominar. Corri desesperadamente até chegar à casa e adentrar ao meu lar. Não quis chamar o meu amigo, pois ele já dormia. Deitei, mas nem preciso falar que não consegui dormir naquela noite. Não parava de pensar no que tinha acontecido. Decidi que logo cedo iria voltar àquele lugar para ver se ainda tinha alguma coisa que explicasse tudo aquilo que aconteceu. E assim o fiz. Bem cedo, antes do meu amigo acordar, eu voltei ao mesmo lugar e não fiz outra cor. E não foi outra a minha reação em experimentar outro susto. As velas haviam sido renovadas, ou diante do impossível. Estavam praticamente novas, como se jamais tivessem sido acesas como eu vi nitidamente na noite anterior. Foi então que voltei correndo para casa a fim de contar ao meu companheiro o que tinha acontecido. Tinha que chamá-lo para mostrar-lhe o que havia acontecido. Porém, quando voltamos ao mesmo lugar, mais um fato me surpreendeu e me deixou completamente atordoado. Naquele lugar, que antes avisteu um corredor feito de velas, não havia mais nada. A vela que eu tinha visto minutos antes desaparecera misteriosamente, como mágica. Ainda corri mais à frente do caminho para ver se alguém havia passado naquele momento e tirado o resto das velas. Mas não vi ninguém. Não havia ninguém. Durante algumas noites, não consegui dormir e até hoje tenho arrepio só de lembrar. Como não consegui passar mais por aquele caminho para ir ver minha namorada, acabamos terminando o namoro e não demorou muito. Eu me mudei daquele povoado, escolhi voltar para a minha região. Hoje, mesmo depois de tanto tempo, sempre que eu lembro daquele acontecimento, parece que ainda sinto aquela mão no meu ombro, a mesma mão que me acompanhou ao passar pelo tapete branco. Eu me mudei daquele povoado, eu me mudei daquele povoado.